Música 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 Amando a paz do Senhor Missões de vida e fé Chico, amor, Javier Chico, amor, Javier Música De uma estrela brilhante Aqui chegou Minha missão E parecida Que a vida Sere plena De um pé Que asia Apenas no prato Mas claridade No seu coração Enquanto Suas mãos escreviam Pensagens de vida Esperança e ar Sua felicidade Era caridade Como os meus seres Música 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 Sistema de Deus Sistema de Deus Sistema de Deus E é mensageiro Do amor de Jesus Sistema de Deus Sarai a dor Mantém a mão Amém. Amém.